Quando falar em carnaval Irrigando o bem e o mal Não preste atenção muito de carnal Veja a lama e o caos O barulho que cairou Divina comédia que virou Qualquer barulho, qualquer barulho Qualquer barulho, qualquer barulho Qualquer barulho, qualquer barulho Qualquer barulho, qualquer barulho Se não disserem que te magoaram Se se sentir muito maltratado Quando se dançar, pare de samba Pegue alguém que te faça Qualquer barulho, qualquer barulho Qualquer barulho Qualquer barulho, qualquer barulho Qualquer barulho, qualquer barulho 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 Oh, 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 oh